Corro Légua Que se perde na imensidão Quando vejo um passarinho Imitando o meu cantar Cantou longe, cantou perto Mas não cantou sozinho Passou do tempo de colher do chão O que ficou? Passou Beijando a flor, beijando a moça em sua mão Corre, desce o lago, passou lá na cachoeira Forma um braço d'água aqui no mangue Banha toda vida que sai do buraco Atrás do mato da trincheira e do peso Nas costas que carrego e não nego pra subir ladeira Mesmo assim é que eu quero viver Solto pra voar nesse chão Corro Légua não vejo o caminho Que se perde na imensidão Mesmo assim é que eu quero viver Solto pra voar nesse chão Corro Légua não vejo o caminho Que se perde na imensidão Quando vejo um passarinho Imitando o meu cantar Cantou longe, cantou perto Mas não cantou sozinho Passou do tempo de colher do chão O que ficou? Passou Beijando a flor, beijando a moça em sua mão Corre, desce o lago, passou lá na cachoeira Forma um braço d'água aqui no mangue Banha toda vida Sai do buraco, atrás do mato da trincheira E do peso nas costas que carrego E não nego pra subir ladeira Com�� После apaixon-se novinho Desculpa Doze 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 Amém.